E aí galerinha, aqui quem fala é o Camila Galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje em vídeo aqui estamos em um Agario de servidor no Minecraft, é um Agario de Minecraft tá galera Agario a gente tá jogando isso galera É, hoje eu tô com o famoso né, porque ele é bom no Agario E olha que já tá ali em quarto, tá ali quarto, quinto sei lá Sério? Você já tá, ah, é, daqui a pouco eu mostro galera, eu tô aqui no começo É, vou colocar o server na descrição e é bem legal, é a mesma coisa do Agario, é só você dar barra join Que você já vai começar, lembrando que pra quem não conhece Agario, você tem que comer essas bolinhas aqui pra você ficar grandão Exato Exato né, e Godenot? Mano, eu já tô quase top 1 meu amigo Ai, morri ó, caraca galera Eu tô quase top 1 mano Caraca, é verdade Será que isso daqui dá pra dividir também? Dá, dá, se você apertar aqui você taca tipo o ovinho aí, eu posso comer Ovinho É, mas assim, eu quero me dividir, tem como? Então é espaço, é espaço É espaço, continua É, aí você olha a bolinha de baixo, mas tem que ter bastante galera, ó E, e olha legal, aqui ó Godenot, aqui ó, aqui ó, tô aqui ó, tô aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ai caraca, você vai me comer? Calma, calma, aqui tem um cara atrás de você, peraí, peraí, vê aqui Aí, Godenot, faz aí, uuuh, beleza Taca aí, tá Deixa eu comer esse cara aqui Não, esse cara tá com muito grande aqui ó Galera, e a gente consegue ver por cima, aqui, quanto o cara tá, o cara, dá pra ver ali Dá pra ver? Dá Eu tô jogando pelo F5 Caraca, você tá, ai droga É, eu acho que é melhor eu jogar no F5 também, morri Joguei pelo F5, porque dá pra você ver tipo o seu tamanho, quanto o tamanho do... Ih, o cara me... Pô, é verdade, verdade, verdade É verdade, o F5 é melhor mesmo, mas o F5 é pra comer só Ai, morri, droga Caraca Então, mano, tá... Ah, não, não, nossa, tem um cara que tá muito grande aqui, velho Nu E galera, o mais legal é que, além de você tá jogando no Minecraft, né É legal que também aqui é mais rápido, né Você consegue, tipo, matar os caras mais rapidamente Eu percebi isso aí Sim, e o da hora também que, tipo assim, você pega a bolinha e conta Tipo, no agário não Se você tiver grandão, mano, tem hora que não conta mais as bolinhas, né Você tem que comer pra caramba, velho É, então... Ah, não, mas daqui funciona a mesma dinâmica, galera Uh, quase Matei o cara? Sim, sim Não, não matei, acho que eu não matei Então, funciona a mesma dinâmica Se você tiver muito grande, você vai perdendo bolinha pra caramba, igual no agário Sim Mas aqui, se você comer uma bolinha pequenininha, ele vai contar um ponto No agário eu não conto assistir o grandão, tá ligado? Ah, é verdade, verdade, verdade Tem que comer muito, muito Nossa, mas é... Caraca De lag no meu server Caraca, mano, você tá exportando pra mim O que eu ia falar? Você tá com quantas bolinhas? Eu tô com 30 pontos Ah, nossa Vou matar esse cara aqui Peguei Ah, não, matei O cara tá... O cara parece você, mano O cara... Morre! Morre! Tô atrás do cara aqui Tô atrás do cara Jesus Tô tentando pegar a ponta aqui Caraca Ah, levei um Levei um Levei dois Caraca, eu tô bem pra caramba Vem Levei três Caraca, o cara tá monstro, velho Já tava com 200, galera Você tá em quinto lugar, parece Ó, já diminui aqui Já diminui Olha, fiz duas bolinhas Caraca, é muito legal Aqui Não, esse cara... Ah, me comeram Caraca, beleza Nego não perdoa, mano Nossa, velho Nossa, velho Você é louco? Você é louco, espera O cara tá aqui O cara tá aqui Tá muito grande Caraca, eu passei por aqui Deu um lag Cadê tu? Não sei, mano Eu tô... Nossa, pra mim tá tudo parado Galera O Wii aqui algumas vezes dá uns lags assim Meio grandão, né? Mas é... Melhora, né? Tomara É normal, a gente... Ó o cara parado aqui Já foi A gente entrou no lag pra jogar servidor É isso mesmo Sim, sim Ó O nosso objetivo é pelo menos Tentar entre os três primeiros, tá? Nossa Ah, mas eu já... Então eu já consegui isso É verdade Ah, o cara me comeu Nossa, velho Caraca Eu comi muito caro agora, velho Nossa, peraí, peraí Oh Ah Eu pensei que eu ia conseguir Nossa, perdi pro top 1 Eu acho, galera Caraca Nossa Não, não Goldenade Foi quase Vamos tentar Vamos continuar tentando, velho Nosso objetivo É conseguir pelo menos Se eu... Nossa, quase que eu morri agora Cadê? Vamos fazer aquela ideia, galera De... Eu e o Nofaxo E a galerinha Quando a gente tá jogando na área A gente faz a ideia do trio, né? Que a gente vai indo até o final Ai, caraca Nossa Aí, ó Já comi dois sem querer aqui, mano Os caras passaram na minha área, mano Já Já atrassei O que você falou é verdade O que você falou é... É pura verdade Melhor jogar no... No FI No FI No FI No F5 Porque daí dá pra você saber Se o cara é maior que você, tá ligado? É... Não, mas também se você olhar pra cima dele Você consegue já ver, galera Aham Eu achei que aqui é mais fácil de fugir, mano Aqui é... Sim Eu acho que é bem mais fácil de fugir Não, então é mais rápido Sim Mas pra comer também é mais fácil, velho Exatamente Então... Ai, caraca Eu tô... Já tô com 30 aqui Eu vou tentar achar... Aqui, 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 ó Nossa, não Caraca, grande Eu não vi, mano Tô atrás de tu Vamos fazer ali... Cuidado, cuidado Aliança aqui Nossa, amiga Calma Quanto cê tá? Quanto cê tá? Calma, calma, calma Nossa Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? É, mas o ruim é que... Não dá pra ver onde cê vai Porque, tipo A bolinha não fica muito certeira É meio complicado Ai, caraca Bota esse cara... Ah Ela sobe Ai, tô quase comendo o cara aqui, velho Nossa, o Godenard tá em terceiro, velho Ó, como é... Ah, meu amigo Mano, como é que o Godenard consegue Cê tá em terceiro, velho É, você tá usando hack, velho Tô de hack, mano Tô de hack O cara tá... Não, 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 não O cara tá com 6 mil pontos aqui, mano Se dividindo pode tentar me pegar Caraca, velho No... Pô, mas eu baixo Eu também tô com 900 pontos Agora que eu vi, mano Caraca, mano No... Nossa, você perde ponto muito rápido, mano Você não tem ideia, velho Eu... É, então, é Nossa, eu fui comido de novo Nossa, velho Não, e... E até que... Nossa, velho Esse daqui eu acho que é o primeiro Olha a bolona dele, velho É, mano O cara nem anda, velho Eu vou ser sincero com você Eu tô curtindo bastante É a primeira vez que eu tô jogando Esse Agar aqui no... Sim, sim Não, eu já joguei algumas vezes Na verdade, tem uma vez, galera Que eu consegui ser top Acho que eu fui top 2 Mas, assim O top 1 aqui tá muito grande Já tá com 5 mil pontos Eu fui top 2 com, tipo Sim, sim Mil pontos, tipo Negócio assim O cara tá muito grande, velho Olha, olha o outro aqui, velho O lente Mano Deixa eu subir aqui Deixa eu pegar esse Aí você vai ver Aí você vai ver que agora é o bonde, velho Nossa, velho Mano, eu só tô dando barra joinha aqui, velho Os caras tão... Deixa eu ficar parado aqui Olha quem tá em segundo, baixo Olha quem tá em segundo Caraca, mano Ah, mas você... Mano, mas a chance do primeiro Pra você ganhar é muito pequena O cara já tá... Não, eu acho que... Ele... Acho que tá ausente Parece que tem um cara ausente ali, mano Nossa, vai ausente É... É... Não, não, não Ele tava disfarçando Safadão, mano Ah, velho Ele tá com 5 mil pontos Só que, tipo O tamanho do negócio dele É do tamanho do meu, tá ligado? É que eu acho que deve ter Um tamanho normal, né Tipo... É, acho que é o... É o tamanho... Maior que tiver, tipo, pra... Sei lá Ih, o cara me lanzou, mano O cara me lanzou Nossa, velho Morri Ah... Faleci Caraca, velho Você vai ver Não, não Agora o esquema é o seguinte, galera Eu vou... Eu não posso... Nossa, aquela hora eu fui tão bem Agora eu tô indo tão mal, mano Deixa eu ficar aqui Eu vou ficar aqui É... Olha, eu tô na pontinha aqui, mano Só... Só lanzando Só lanzando Ah, nossa Deixa eu dar barradinho aqui Morri por causa do lag Ah, ah, ah Mas é sério Aí, matei o cara aqui Boa Eu fui andar assim Pá, mano Já... Ih, olha lá Faleci de novo Nossa, nossa, nossa Cê é louco, cê é louco Cê é louco Sai, 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 sai Corre, corre Legal que você dá pra desviar aqui, né Uh, matei Desviar? Caraca, agora eu tô matando Vem, vem Oh, matei Ah, morri Eita, periola Droga, velho Nossa, me pegaram de novo O ruim é isso Tipo assim, você não... Nossa, tô escrevendo errado O ruim é tipo Você não sabe quem é o... Tipo assim, quem é o... Tipo... Sei lá Você não consegue... Não dá turma É, quem é... É tipo... Tipo, ele fica meio sem... Sem perceber Tipo... É tipo, tem... Algumas vezes tem um cara que é do... Tipo assim, o desenho é o mesmo que o seu Só que o cara te engole, tá ligado? Porque ele tem mais ponto Sim, mano Galera, a gente vai tentar a última aqui Só pra ver se eu sou... Nossa, não, peraí Nossa, essa não valeu, né Galera Vamos... A última só pra eu tentar ver se agora Pelo menos eu vou... Eu vou ficar muito na defensiva Vou ficar... Galera, o esquema é a gente defender até... Até o máximo aqui que der Porque a vida é assim, mano É da hora, mano Achei bem balanceado Lembra que o cara ali tava em primeiro? Aquele fanzine ali? É que é muito rápido as coisas aqui, velho Por causa que, tipo assim É... É muito rápido Então, tipo, você morre rapidão Você vive rapidão Então... Acho que o primeiro não tem tanta chance Respecto ao Cauê Ai, caraca Mano, eu não tô pegando tanto Eu tô com 60 pontos 2 mil, mano Ah, morri, galera Mas, galera, é isso, né Infelizmente, eu morri aqui Se vocês quiserem mais vídeos Com mais... Com mais galerinha, né Hoje só tá jogando Eu e o Godenot Mas se vocês quiserem mais pessoas Jogando esse agário de Minecraft Deixa o gostei Porque só assim eu vou saber Se vocês tão querendo mais ou não Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que curtiu esse vídeo É nóis Tchau Uh Tchau